Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase gravidão, mas ela me tratava como rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou, me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, não quis me separar Ela também estava perdida, por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu disse ainda é cedo, 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 cedo E eu disse ainda é cedo, 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 cedo